Aí você vai culpar o governo? Meu amigo, vai entrar governo de esquerda, de direita, de meia, de centroavante e não vai mudar. Hoje menos de 5% das pessoas conseguem se bancar na aposentadoria. Menos de 5%. Caramba, qual a aposentadoria do INSS que você está falando? Não, se bancar, a renda que ele tem, ele depende de alguém, sempre. Você postou, né? Precisa de quatro coisas pra saber quantas você quer se aposentar, né? Isso, a sua idade atual, a idade que você quer se aposentar, a renda que você quer chegar, e o que você está disposto a correr de risco. Porque aí a gente faz uma conta pra saber quantas você tem que poupar por mês, que aí tem a meta. Entra a meta. Se eu falar, o que eu até fiz ali era alguém que queria ganhar 15 mil reais em 40, se aposentar com 65 anos com 3 milhões de reais. Aí eu fiz a conta ali com um perfil mais conservador, até 0,5 de rendimento, 1.500 reais por mês e se aposenta com 3 milhões. E aí o cara corre atrás disso. Então, toda a primeira conversa tem que ser ali sobre meta, investimentos e meta. Caramba, legal. Aí o cara não pode passar muito da expectativa de vida, que senão ele vai corroendo o que ele juntou, né? O cara ia durar 120 anos, aí lascou. Aí o governo paga esse cara. E é ele que escolhe. Você quer correr mais risco? Dá pra aumentar. Você quer uma renda maior? Você vai ter que correr atrás de renda extra agora. Marião, é comportamental. Ser disciplinado. Ser disciplinado não é um estado de espírito, né? As pessoas, não, a partir de agora ouviu o podcast lá dos meninos, a partir de agora, eu sou uma pessoa disciplinada. Disciplina não é um estado de espírito. Disciplina é um padrão de comportamento. Então, se você quer se tornar uma pessoa disciplinada, você vai ter que olhar pro seu padrão de comportamento de agora. Tá? Como é que eu sou? Eu sou uma pessoa compulsiva com cartão de crédito. Plac. É igual comida. Você é capaz de ter uma caixa de chocolate na tua casa fazendo dieta? Renato, ela me assombra. Não tenha. Você é capaz de tirar um pedacinho de uma barra de chocolate e comer? Não, Renato. Eu vou matar a barra então. Não compre. Reconheça o seu padrão de comportamento. E isso é o primeiro passo pra você se tornar uma pessoa disciplinada. Segundo passo. O que é que está me ferrando? Pô, o que está me ferrando é esse amigo aqui que me chama pro boteco. O que está me ferrando é esse final de semana que eu gasto isso. O que está me ferrando é... Anota de forma fria. Tira o coração de lado. Como eu trato isso? Como é que eu resolvo isso? Às vezes é falando. Ô, brother. Eu não quero deixar que você com você, mas pra esse rolê não me chama mais. Acabou. Legal? Padrão de comportamento. Vai ser doloroso. Não é estado de espírito. Nossa, agora eu sou disciplinado. Você quer ver? Não. Padrão de comportamento. Terceiro. Cara, o que me impede de dormir mais cedo pra poder acordar mais cedo? É o videogame? Ranca ele do cabo e fala assim, meu querido, no armário. Só te vejo de final de semana. É ferramenta de streamer? Esquece. Não vou nem pagar então agora. Já que eu não consigo. Tem a galera compulsiva, né? Pega uma série e fica maratonando. Eu vou dormir mais cedo para acordar mais cedo. O que me impede de fazer uma atividade física? É o ambiente? Então eu vou começar a seguir pessoas que fazem atividade física, que tem um sistema. Tem pessoas que me mandam mensagem e falam assim, Renato, você é meu único amigo fitness. Aí as pessoas me perguntam, ah, por que todo dia você acorda e posta lá que você fez seu cardio? Todo dia você posta. Pô, é a mesma coisa assim. Porque a maioria das pessoas bem-sucedidas, se você pegar a vida delas inteira e der um wreck veloz, elas têm uma vida desinteressante no seu dia a dia. porque elas acordam todos os dias, fazem as mesmas coisas, repetem. Qualquer empresário, o que o cara faz? Ele acorda de manhã, vai para a empresa dele, toca, volta, volta para casa. O que um atleta faz? Ele acorda de manhã, faz o cardio dele, prepara... Repetir atos leva você a um padrão de excelência. E é essa repetição de atos que leva você a um objetivo. Faz sentido. Total sentido. Agora, hoje eu acordo de manhã cedo, faço meu cardio, faço minhas alimentações, trabalho, no outro dia volto, guardo dinheiro, faço... Você começa o quê? Você vai comer dinheiro no teu corpo. Você começa a guardar dinheiro. É um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento tem que ser analisado de forma fria e você tem que agir sobre ele. E eu não estou aqui de filosofia barata porque eu fiz isso. Sou filho de empregada doméstica com pai aposentado. Comecei entregando panfleto no farol. Eu não criei um curso digital ensinando as pessoas a ganharem dinheiro, por exemplo. Nada contra. Eu construí as minhas empresas e as minhas empresas foram crescendo. Foram elas que me manteram, foram elas que construíram, foi em cima disso, empreendendo. Legal. No mesmo terreno de todo mundo. Um terreno chamado Brasil. Sobre as mesmas regras. Peguei planos de governo também. Sou mais velho. Então eu vi plano real, eu vi o Sarney, eu vi o Collor, eu vi o Tamar, eu vi esses caras. Agora, é tudo uma questão do seu comportamento mediante a sua condição atual. Qual a tua condição? Encara a tua condição, cara. Tu tá fudido, meu. Só você vai tirar essa merda. Agora, pra você sair dessa condição de fudido, você vai ter que construir disciplina na tua vida. E construir disciplina na sua vida é doloroso. porque é sair da zona de conforto e o ser humano adora conforto. O ser humano foi feito pra três coisas. Reproduzir, comer e dormir. É. E eu provo pra você quais são as coisas que mais dá prazer. Comer, bom pra caramba, transar, bom pra caramba e dormir, bom pra caramba. Se você permitir a tua, vamos dizer, o teu instinto vai puxar você sempre pra isso. A entropia, né? Você precisar remar contra a maré. Meu dia hoje foi pesado. Eu comecei, eu saí de casa às oito horas da manhã e provavelmente vou chegar em casa por volta das onze, meia-noite. Nós estamos, agora são nove e meia, tô no padrão máximo de energia aqui. Como se eu tivesse acabado de acordar. Mas eu preparo meu corpo pra isso. Eu preparo a minha saúde física e mental pra isso. Por isso que eu tô, talvez esteja aqui mais disposto do que a maioria das pessoas dessa sala. Pessoal, pô, não é possível, nada deve ter acabado de acordar. Não. Isso tem um preparo e esse preparo vem de um padrão de disciplina que você carrega num estilo de vida. tchau, Tchau.